Oração para benzer o lar, aos anjos celestes eu invoco a proteção para o meu lar, aqui só o amor vai entrar, anjos estão acampados em minha casa e toda a sombra se afasta, minha casa e meus familiares estão protegidos e amparados, todo mal será retirado, aqui só entra a luz, aqui reina a luz, amém.